Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar com inscritos E beleza gente, eu entrei num mapa aqui chamado BR Marco Luíde, né? Ok então, né? Bora vir aqui no mapa Aham Oxi, 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 tá bom então, né? Do nada, o cara ali, aham Aham, o que é isso, mano? O que tem nessa TV? Tem só um cachorrinho dançando, tem nada de mais nessa TV É só um cachorrinho dançando, meu mano Meu, meu mano, é só um cachorrinho dançando Meu mano, eu buguei a TV A TV é só um cubo Oi, estou aqui, estou aqui, estou aqui Cadê o Marco Luíde? Tu, 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 tu Mas olha o caos que tá aqui, mano, olha o caos Que caos é esse, mano? Mas que caos é esse? Obrigado Desculpa Obrigado Eita, pega Tem vários fãs aqui Tá bom então, né? Mas, meu Deus, olha o caos que tá aqui, meu mano O que é isso? Era pra isso ter acontecido? Não tá natural isso, gente Gente, isso daqui não tá natural Meu Deus Mano, fizeram um looping ali Literalmente Sim, meu lindo Tô gravando Beleza? Bora print Bora print Bora print Queijo, queijo, queijo Não tá natural isso daí, não Queijo, 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 queijo Obrigado Uhum Eu vou tirar print Bora tirar foto Ok Sim, meu lindo Vou tirar um print aqui Beleza? Aê Eita, pegou Uhum Beleza? Deixa eu tirar o print aqui Uhum Tirar o print Boa Tirei o print Tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vou pegar o normal Entrando no carro, pessoal Eita, a minha mãe tá bugando tudo aqui Ali, ó A mesma TV que eu tinha bugado Ah, não, a TV tá ali Não, 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 não Beleza, então, né? Deixa eu jogar mesmo lá fora Destrói a TV Bora destruir aquela TV de uma vez Que eu não aguento mais essa TV, mano Essa TV é muito distorcida Toma Oi Eu vou, eu vou destruir a TV Junto com o meu trem Oxe, mano Mano, a TV simplesmente grudou no trem Sim A TV simplesmente só grudou no trem, tá ligado? Sim Deixa eu jogar mais um bom lá fora Oxe, tá explodindo tudo ali O que é isso? E aí? Colocou um três Beleza E a gente vai voar Beleza, gente Coloca a caixa aqui Olha o outro carro ali Oi Mas ok Meu Deus do céu Mas todo mundo virou caixa aqui E voamos, voamos Voamos, voamos E voamos Ah, tá pensando que a gente ia cair no void, né Vai se cair no void, tá ligado Tipo, cair no void, né Uhum Coloca uma caixa aqui, ó Todo mundo vira caixa Olha a turbina no carro Sim, cair no car, cair, 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 cair… Fã do Marco Leite Oi Ah Fã do Marco Leite Que legal Tá bom então Eu sabia que ele ia jogar a gente no void Eu sabia Ele ficava passando perto do void Só pra gente ter a confiança Aí ele joga nós Só que ele não esperava que eu tinha A opção de blocos Peguem aí os blocos Peguem blocos Peguem blocos Peguem blocos Peguem blocos Aê Eu consigo voar Eu consigo voar Eu consigo voar Eu consigo voar É BR Marco O nome é BR Marco Beleza Bora criar aqui BR Marco BR Marco BR 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 Marco Beleza BR Marco Vou criar free mode Qual o mapa O mapa que eu posso criar Eu vou criar Shadow Rose Mapa clássico BR Marco Entrei aqui Entrei aqui no mapa Entrei aqui no mapa Oi 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 É Bora Bora print Beleza Bora Aprende Bora Aprende Bora Aprende Aê Beleza 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 Tá Tá Ok 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 Marco Vai com calma Não 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 Ok Beba água Beba 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 Água Beba Água Beba 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 Água Né Deixa like no vídeo Se inscreve no canal E beba água Gente Eita Pega Vou tentar fazer uma coisinha Boa 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 Da ré Não Tanta ré Tá Tira esse carro daqui Não Peraí 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 Não 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 Eita Pega Mas tá Tudo bugado Hum 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 Não 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 Só vai Só vai Só vai Não Ai Ai Beleza Mas beleza Gente Eu vou acabando o vídeo por daqui Espero que tenham gostado Deixa like no vídeo Se inscreve no canal E falou E fui 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 Like 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 Late Like Me serve o canal Like 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 Tchau, tchau